Nas explicações pessoais, o deputado Leonan fez o uso da palavra, inaugurando os debates da sessão ordinária desta terça-feira. Ele repudiou o que classificou como possível novo desastre ambiental na área urbana de Maceió, que poderia ser provocado caso uma multinacional francesa que trabalha com fertilizantes instalasse um depósito de ácido sulfúrico no cais do porto da capital. Os riscos do ácido sulfúrico e da sua manipulação, eu não preciso nem dizer, das possibilidades de dizimar os corais da praia de Pajussara, afetar toda a zona urbana ali da região, além da sua possibilidade de perigo constante com o seu manuseio e transporte. Segundo o parlamentar, que é presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Casa, a própria empresa elaborou um relatório de impacto ambiental no qual reconhece o alto risco da atividade. Importante retratar aqui também que a própria empresa, ela elaborou um relatório de impacto ambiental e neste próprio relatório da própria empresa, ela confessou a possibilidade de risco de 79% a manipular este material.